Fala meus amigos, a bomba acabou de ligar. Pessoal, quiabo no sistema hidropônico, sem segredo, já tem vários vídeos no nosso canal. Olha o barulhão chegando. Dá pra ver lá? Começou a pingar, pessoal? Mas esse vídeo bem curto, bem rápido, com bastante eficiência, do jeito que a gente gosta de gravar sempre, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem vários tamanhos, ó, de quiabo. Vou fazer assim pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Tá acabado, acabando de plantar. Já tem uns dias de plantio aqui embaixo, ainda não tem flores, né? Opa, agarro aqui em cima. Não tem flores ainda. E vou andar aqui em um quiabo... Oh, meu Deus! Desculpa aí, pessoal. E vou andar em um quiabo aqui que já tá um pouco passado, vamos dizer assim, né? A gente considera, pelo menos, né? Tá na hora de arrancar, mas ele tá dando lucro ainda. Tá dando lucro por quê? Porque se for replantar tudo e refazer tudo de novo, ó. Vai demorar uns tempos, né? Pra ter a produção. Pessoal, olha lá em cima, ó. Tá vendo a altura que tá? Deixa eu fazer assim que fica melhor, ó. Mas o que que é legal dar com o nosso bate-papo, ó. Eu já venho replantando, então tem quiabo de todos os tamanhos aqui e tem uma brotação vindo muito legal aqui, ó. Tá dando pra ver aí, ó. Olha o tamanho do pé, aí o broto nasceu de lado e tá sendo conduzido. Muito bonito, né? Acho que não tá dando pra ver tão bem, porque eu tô na frente. Fazer assim fica melhor. Olha que planta bonita, ó. Meus amigos, olha só. É... Pra não enrolar, pra fazer um vídeo rápido, pra fazer um vídeo com bastante eficiência. Quiabo, depois que deu a primeira flor, depois que a gente colhe o primeiro quiabinho... Agora a câmera melhorou, né? Desculpa aí, pessoal. Eu não sou... muito dessas tecnologias. Eu tenho que aprender mais ainda, né? Depois que abrir a primeira flor do quiabo, que ele tiver um porte daquele primeiro que eu mostrei pra mais, pra esse daqui, ele vai me dar pelo menos um quiabo por dia. Um quiabinho por dia. Tá vendo aí que bacana, ó? Um quiabinho por dia. Um quiabinho por dia significa que eu posso fazer a minha matemática em cima do meu... do meu plantio. Quantos plantios, quantas mudas de quiabo eu muito legal. Foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei. Até que o Diego dá até várias dicas lá, um companheiro que até me instruiu a ter o canal no YouTube. Pessoal, deixa eu tentar fazer aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Cadê o quiabo? Ó, tá vendo o quiabo aqui? Esse quiabo aqui, esse daqui, é um quiabo que eu vou praticamente arrancar ele amanhã. Já foi catado hoje. Então, ele vai ficar um pouco maior do que isso daqui. Vou falar pra vocês o seguinte. Se eu arranco desse jeito, eu vou ter essa média de um quiabo por dia, do jeito que eu disse pra vocês. Se eu não arrancar com esse tamanho, eu posso ter um quiabo maior que vai pesar um pouco mais. Aí que tá o detalhe. Se eu arranco ele um pouco maior, minha mão é grande, pessoal. Minha mão tem 25 cm, tá? Se eu arranco ele na hora certa, quando eu chegar no meu cliente, o meu cliente não vai desistir. é praticamente um quiabo por dia. Nem sempre dá, né? Mas a média é essa, tá? Pode colocar. Se o meu cliente chegar lá com um quiabo um pouco maior, o que que ele vai falar comigo? Ele vai falar que o meu quiabo tá passado. Vocês concordam comigo que ele vai falar que o quiabo tá passado? Essa é a medida aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Essa é a medida boa pra tirar um quiabo. E outra coisa, se eu posso dar uma dica pra vocês, é de tirar um pouco antes. E a outra dica é de ensacolar pra quem for levar pra feira. Porque tem um negócio do cara quebrar a bundinha do quiabo pra ver se o quiabo tá bom ou o quiabo tá ruim, que é terrível. Quando você arranca um pouco menor, você perde um pouco no peso, mas você garante a venda do quiabo dentro da sua feira livre, principalmente. Que pra mim, quem planta verduras, quem tem comércio de venda de produtos hidropônicos, quem quer ganhar dinheiro com o sistema hidropônico, tem que passar pela feira pra, no mínimo, conhecer qual é o sistema que o cliente tá buscando naquele determinado momento. Então, é a dica que eu posso dar pra arrancar o quiabo um pouco antes. Geralmente, um quiabo quase todo dia, quase todo dia. Então, dá pra vocês ter referência, ensacolar ele, se possível, de meio, meio quilo. E lá você não vai ter perca da pontinha do quiabo quebrado. Beleza? Dica rápida aí sobre o quiabo hidropônico. Abraço a todos, fiquem com Deus. Quem puder curtir, compartilhar, mandar pra um amigo esse vídeo, eu ficaria muito grato. Se puder salvar, melhor ainda. Abraço, tchau, tchau. E aí